1 Samuel 17,45 que diz, Davi porém disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te ei, te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu, as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco, fale Senhor, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da tua parte, o Senhor conhece cada coração, sabe como os irmãos entrou aqui dentro, então fala através da minha boca, para que o nome do teu filho Jesus seja glorificado, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, graças a Deus. Meus irmãos, falei com o pastor Ricardo que ele poderia cantar, arrumar o pessoal para cantar, arrumar as meia hora, mas ele passou adiantado ainda, no meu caso o que falta não é tempo irmão, é bagagem para ocupar esse tempo todo aí, mas Deus vai dar misericórdia e qualquer coisa, oito e meia eu passo para ele e ele continua. Irmãos, a história de Davi e Golias é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada, conhecida por todos os que estudam a palavra e até mesmo lá fora, as pessoas que não folheiam a Bíblia, não leem, eles recitam essa passagem, às vezes está passando um filme onde um é grande, o outro é pequeno e eles vão brigar, e às vezes eles dizem assim, é uma verdadeira batalha entre Davi e Golias, que é uma história que ficou tão conhecida, que todo mundo recita ela, mas o segredo da Bíblia é esse, é que é uma história conhecida, pregada, cantada, mas sempre que é ministrada, o Senhor fala ao nosso coração, esse é o poder da Bíblia, você lê, relê, lê de novo e o alimento, a água viva vai jorrando para nós. E a hora que o Guilherme, falou que o pastor tinha pedido para a gente trazer o ensinamento, na mesma hora o Espírito Santo me trouxe ao coração esse texto, Davi, ele é ungido no capítulo 16, no capítulo anterior, a rei, sem ainda começar a exercer essa função de rei, ele ainda era um pastorzinho de ovelha, diz a Bíblia que Deus havia rejeitado a Saúl, por causa dos seus inúmeros pecados, e Saúl era aquele que pecava, e não se arrependia, ele era sempre bom em dar desculpa, e se você observar, os erros de Davi, e os erros de Saúl, os de Davi são mais graves, o de Saúl não é tão grave como o de Davi, mas o Davi era alguém quebrantado, que se humilhava, que pedia perdão, e o Saúl não, o Saúl ia enrolando, é, não, eu fiz o que o Senhor mandou, aí ó, eu só trouxe esses animalzinhos aí, que é para o Senhor mesmo, mas o Senhor queria, era obediência, e ele vinha sempre com desculpa, então Deus o rejeita, Deus não quer mais Saúl para reinar, só que o Samuel está com dó de Saúl, está com dó, e no capítulo 16, o Senhor chega para Samuel e falou, Samuel, enche, até quando você vai ter dó de Saúl, havendo eu o rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessel Belemita, porque, dentre os seus filhos, eu me tenho provido de um rei, Samuel fala, Senhor, mas, se eu for lá, o Saúl ficar sabendo, vai me matar, vai mandar me matar, o Senhor falou, não, você leva um animal, você vai lá, vai fazer um sacrifício, se te perguntarem, você já tem essa resposta, e a Bíblia diz que Samuel, então, ele desce para Belém, ele vai até Belém, olha o interessante, que não foi o Davi que correu, atrás de Samuel, para ser ungido, foi Samuel que desceu, para ungí-lo, porque irmão, quando a gente tem, algo da parte do Senhor, para a nossa vida, eu não preciso correr atrás disso, comprar oportunidade, puxar o tapete de alguém, para entrar no lugar, o que Deus tem para nós, se a gente estiver na posição, ela chega na hora certa, e no momento exato, o Davi está fazendo o que lhe foi mandado, cuidando das ovelhas, matando o leão, matando o urso, e Samuel vem, Deus falou com o Samuel, olha, você vai lá, e vai ungir a quem eu te mandar, aleluia, não é quem você quer não, não é quem você olhar e achar, não é esse, não, 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 é quem eu te mandar, isso é muito importante, e ele desce, quando ele aproxima de lá, os anciões da cidade correram e falou, Samuel, você veio aqui, e ele ficou apertado, ele perguntou, é de paz a tua vinda? É de paz? Porque nem sempre o profeta descia com paz, não irmão, tem dia que o profeta descia, era com espada, tem dia que a mensagem era dura, hoje tem gente que diz que é profeta, e as mensagens é só boa, é só porta aberta, carro, viagem, bênção, mas profeta no antigo testamento, tinha dia que ele chegava e voltava e falava para o rei assim, prepara a sua casa que você vai morrer, você não vai viver não, tinha uns que chegavam e falavam com o Herodes assim, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, eles chegavam e o pau comia, Jesus chegava, rebentava, João Batista dizia, raça de víboras, as mensagens eram duras, e o povo tremendo, com medo de paz a tua vinda, ele falou, hoje é de paz, vim sacrificar o Senhor, santifica lá os meninos e vão para o sacrifício, e eles vão para a casa de Jessé, chega lá irmãos, está os filhos de Jessé, todos, menos Davi, está os sete, e quando Samuel entra, que ele vê o Eliabe, Eliabe era alto, era um cara bonito, bem aparentado, forte, aquela aparência de quem era, aí o Samuel deu uma olhada, e pela aparência de Samuel falou, hum, não era do Espírito, era pela aparência, hum, eu estou achando que é, é, é ele, aí ele disse assim, certamente está perante o Senhor, o seu ungido, imagina ele já pegando o chifre de azeite para ungir, e quando ele vai, o Senhor bradou na terra, Samuel, Samuel, não atente para a sua estatura, nem para a sua aparência, Samuel, porque eu tenho rejeitado, vocês homens, Samuel, vê o que está por fora, eu porém consigo enxergar o coração do homem, aleluia, porque no reino de Deus, irmãos, o que faz a diferença, não é o que está por fora, primeiro, é o que está dentro, por isso que você encontra gente que tem talento, tem aparência, parece que vai, mas nunca vai, porque tem até dom, tem aparência, mas o coração é ruim, coração é mal, coração é ciumento, coração é terrível, aí a vida para, agora tem gente que você olha, você não dá nada, você olha, meu Deus, parece que o trato atropelou esse irmão, coitado, coitado desta irmã, aleluia, mas quando Deus quer usar, quando Deus quer encher, quando Deus quer operar, aleluia, ele usa quem ele quer, ele salva quem ele quer, ele opera através de quem ele quer, e o nome dele é glorificado, aleluia na nossa vida, com isso, eu não estou dizendo que você pode vestir o que quiser, não é isso não, meu irmão, não é porque você é crente, tem que ficar uma marmota, não, Deus quer o coração, Deus deu o coração, e andar igual uma marmota descabelada, não é isso não, aleluia, mas o mais importante não é a casca, é o conteúdo, é a unção de Deus dentro do coração, aleluia, do cristão, aí Deus rejeita o Eliabe, vem o Abinadab, eu também não, não é não, vem o Samar, não é também não, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, o sétimo deve ter pensado, é eu, não foi nenhum deles, o Davi, coitado, não tem condição, é eu, não é também não, foi só, não, não é, não é, aí quando eles se desanimam, eu imagino o Jessé, pensou, será que o profeta errou? Aí o profeta dessa manhã falou assim, ô Jessé, acabaram-se os mancebos? É, falou, olha, tem só mais um, e ele diz, o menor, está lá cuidando das ovelhas, tipo assim, não tem condição de ser ele, aí o Samuel falou, ninguém se assenta ao redor da mesa, enquanto Davi não chegar, tinha um lugar naquela mesa que era dele, ninguém ia tomar, aleluia, ele estava lá cuidando as suas ovelhas, mas tinha um Deus que estava olhando para ele, tinha projeto grande, na vida dele, aleluia, manda chamar, alguém vai chamar, ô Davi, anda, 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 estou cuidando de ovelha, chega Davi, quem sabe aquela roupinha de pastor, aleluia, de ovelha, carrapicho, aquele trenzinho entrando, ruivo, novo, um adolescente entrando, Deus bradou com Samuel, Samuel, levanta-te, e unge-o, porque este mesmo é, e ponto, aleluia, e a Bíblia diz, e ele foi ungido no meio dos seus irmãos, eu imagino a cara dos irmãos, e o pequenininho, eu não sei de nada não, gente, não é culpa minha não, gente, no meio, eu imagino a cara dos irmãos, e o olho sendo derramado, a Bíblia diz, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi, tomou conta irmãos, e tem algo que é importante, é esse Espírito irmãos, conduzir a nossa caminhada, se apoderar da nossa vida, guiar-nos, e o Davi agora é cheio, agora irmão, Davi podia sair de lá, já sair daquela reunião, já olhamos os irmãos dele atravessados, já podia chegar no cu, dia, você sabe com quem vocês estão falando, mas ele recebe a unção, e a Bíblia diz que ele continuou fazendo a mesma, cuidando das ovelhas do pai, indo para o passo, indo para as ovelhas, só que agora ele está cuidando da ovelha, mas ele está cheio do? Agora o menino está cheio do Espírito, meu irmão, vinha leão, era chapada na orelha, vinha urso, que se ele contasse essa história, o povo dizia, é mentira, mas o menino matando, e cuidando das ovelhas, aleluia, ele sabia o que estava sobre ele, mas não era o tempo certo, daquilo se concretizar, tem hora que a gente é apressado com algumas coisas, irmão, Deus tem promessa para mim e para a tua vida, Deus já tem nos ungido, se não chegou o tempo, continua fazendo o que Deus colocou na minha e na tua mão, e na hora certa, o nome do Senhor será glorificado, na nossa vida, tem hora que a gente é apressado, eu prego há 21 anos, eu queria estar pregando num culto como esse, quando eu comecei, eu já achava assim, já estou bom, você começa achando que é grande, que faz, que acontece, sou melhor que fúria, esse pastor está com nada, ah, se é eu, eu já forcei porta para pregar em alguns lugares, eu lembro que eu forcei a porta uma vez, irmão, e quando eu fui pregar, aquela multidão, eu não sabia o que fazer, eu pegava o microfone, gritava, mandava o moço, põe som, põe som, babava aquilo, tudo um desespero, e o povo pensando assim, meu Deus, quem convidou esse menino? Que rolo que é esse? Eu passava na porta dessa igreja, só de eu passar na porta doía dentro de mim, deu eu lembrar daquela cena, aleluia, porquê? Porque eu empurrei, forcei a porta, irmão, Deus tem promessa, e na hora certa, é que Ele vai colocar a gente para fazer, o que Ele chamou para fazer, mas primeiro, antes de chegar lá, Ele vai treinando a gente, aleluia, não despreza as pequenas oportunidades, Deus vai te ensinar em lugares pequenos, aquilo que você vai aprender a fazer em lugares grandes, para que o nome do Senhor seja glorificado, Ele vai trabalhando em lugares pequenos, aleluia, e eu até compreender isso, irmão, eu pregando, eu pregava muita igreja lotada no começo, lotada, de anjo, cinco crente, aleluia, e lá dando glória, cinco de oração à tarde, lá no Alto Veracruz, pastor Isaías dirigia lá, casa irmã, Jair é doido com oportunidade, é meu irmão, Biblinha aqui, não faltava um culto, e nas oportunidades, pregava culto na rua, e Deus vai trabalhando na vida da gente, você tem promessa de Deus, Deus te chamou para algo, Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando em mim, Ele está capacitando a gente, na hora certa, o nome do Senhor vai sendo glorificado, e Ele vai cumprindo a vontade dEle, para as nossas vidas, o Davi agora está lá cuidando de ovelha, só que está acontecendo uma guerra, os filisteus se levantam contra os israelitas, os filisteus estão do lado da montanha, aleluia, Israel está do lado de cada montanha, entre eles há um vale, o pau está quebrando, porque os inimigos estão querendo guerra, aleluia, só que nessa guerra que começou, o inimigo tinha uma bala na agulha, grande essa bala, era o Golias, aleluia, Golias quando aparecia, ele descia lá embaixo, e chamava, oh desce aqui, se tiver um homem para me enfrentar, nós vamos brigar, se eu vencer, vocês são nossos servos, se ele me vencer, nós seremos seus servos, era o apelo dele, só que Israel olhava para ele, e via aquele homenzão, ficava tremendo de medo, começava a correr, estava desesperado, e passou um dia, dois dias, dez dias, vinte dias, quarenta dias se passaram, e ninguém enfrentava o Golias, só que Deus tenha, se o inimigo tinha uma bala na agulha, Deus tinha uma bazuca, Deus tinha uma bala de canhão, era pequena, mas explodia, aleluia, lá do outro lado está o Davizinho cuidando de ovelha, o pai dele chama ele, meu filho, estou precisando que você vá lá na guerra, saber como é que andam as coisas, leva uma comida, uns pães para os seus irmãos, leva um queijo para os chefes de mil, uma farinha, leva lá, eu quero que você me traz notícia da guerra, sim senhor pai, o Davi acorda de madrugada, pega as ovelhas de seu pai, põe na mão de um guarda, era um menino responsável, pôs na mão de um guarda, as ovelhas dele, e foi para lá, pegou e foi levar o queijo, foi levar o pão, parece até mineiro, pãozinho, queijinho, lá vai Davi levando, só que na cabeça do pai, eu estou enviando um menino com recado, na cabeça dos irmãos, o meu irmão está vindo trazer uma comida, mas na cabeça do todo poderoso, o meu campeão está chegando, o meu campeão está chegando, aleluia, quem pode levantar a sua mão, dá um glória, a esse Deus que sabe trabalhar, meu irmão, Deus sabe trabalhar, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, lá vai o Davi inocente, nem imaginando, que ele ia enfrentar aquele gole, lá vai o Davi, Davi está chegando, ele chega, onde o rapaz das bagagens guardou, e quando ele está vendo a guerra, ele foi lá bisbilhotar, quando ele chega, a Bíblia diz que agora, o Golias está subindo, se você ler o texto, o Golias agora não está dizendo assim, olha, desça a mim, o Golias agora está subindo, porque como naquele tempo ninguém desceu para enfrentá-lo, o inimigo vai ficando mais ousado, mais corajoso, eu vou subir agora, grandão, porque irmãos, as nossas guerras são assim, se você não enfrenta ela, ela cresce, é igual problema de casamento, se dá um probleminha, você não resolve ele, os dois, o casal fica calado, vai piorando, aí você pensa, não vou falar nada não, para não dar briga, mas já está brigando, e vai piorando, e vai piorando, até que chega uma hora que você fala, meu Deus, agora nosso Deus do céu, vem que a minha mãe me avisou, Jesus, porque o problema não foi enfrentado quando ele estava pequeno, aí o problema, é igual cachorro vira-lata, o cachorro pode ser um vira-lata irmão, está lá cheio de pulga, magrelinho, no canto, ninguém tem medo dele, mas às vezes passa uma irmã, principalmente mulher tem uns medo de cachorro, aí passa uma irmã, olha para o cachorro assim, o cachorro não está lá fraco, está doente, olha que a irmã olha, já fica assim, o cachorro que não vale nem um real, não vale nada, está morrendo, o cachorro já começa, porque ele percebeu que está com medo dele, aí ele começa a se achar, se bateu o pé, corre, mas porque o medo, você não enfrentou, e ele vem para cima, ele cresce, porque que o Golias, apesar dele já ser grande, ele está subindo, porque ninguém enfrentou ele, ninguém peitou ele, e o problema foi crescendo, foi aumentando, irmão tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma questão, enfrenta esse gigante, quanto mais a gente corre, mais ele cresce, mais ele avança, mais ele vem, aleluia, enfrenta esse Golias que se levantou, essa dificuldade, esse problema, senta, confronto que precisa ser confrontado, não fica com medo, porquê? Porque maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, ele sobe, ele sobe, e ele vem de novo, falou assim, olha, arruma aí alguém para me enfrentar, se ele me vencer, e aquela mesma conversa, só que dessa vez, o Davi, ouviu, eu imagino o Davi igual aqueles galinhos, que não engarnizar, isto foi, porquê? O que que esse cara, esse cara está afrontando Deus de Israel, a nação, o exército, ele ouviu aquilo, só que a Bíblia diz que todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, temiam grandemente, e diziam, vistes aquele homem, que subiu para enfrentar Israel, quem lutar contra ele, olha o que que ele disse, o rei disse, primeiro, vai ficar rico, vai casar com a filha do, e não vai pagar imposto, só que esse rei é esperto, ele pensou assim, pode ir alguém lá, ele estava já dando a vitória para o inimigo, ou vai perder mesmo, vai ganhar nada, quem vencer, casa com a filha do rei, fica rico, e não paga imposto, o Davi perguntou assim, o que que vai fazer, para quem enfrentar esse Golias? Isso mesmo Davi, Davi interessou, porque irmão, Davi matava aquele homem até de graça, enquanto mais ganhando, ele falou, mata ele de graça, mas vai ficar rico, vai casar com a filha do rei, não vai pagar imposto, olha o que que Davi disse, aleluia, então falou Davi aos homens, ou ele dizendo, que farão aquele homem que feria este Filisteu, e tirar a fronta de sobre Israel, olha o que ele disse, quem é este incircunciso Filisteu, para afrontar o exército do Deus, vivo, olha o interessante, Davi nunca falou, quem é esse gigante, quem é esse homem forte, quem é esse homem poderoso, olha o que ele disse, quem é este incircunciso Filisteu, Davi nunca chamou Golias de gigante, porque o verdadeiro gigante, não é o Golias, o verdadeiro gigante, é o Deus que fez os céus, e a terra, alabaxandaraia, talvez você entrou aqui essa noite, achando que o teu problema é grande, eu vim dizer para você, o teu Deus é maior do que o teu problema, o teu Deus é maior do que essa crise, essa porta fechada, Deus é maior, olha o que ele disse, olha o que ele disse, quem é este incircunciso Filisteu, para afrontar o exército do Deus, vivo, sabe o que ele está dizendo? O exército deles é maior, o nosso exército é menor, porém o Deus deles é morto, e o nosso Deus, é um Deus vivo, é um Deus vivo, o nosso Deus até morreu numa sexta-feira, pendurado no alto do Calvário, mas no domingo pela manhã, quando as irmãs chegou lá, a pedra estava retirada, e o Nazareno já tinha saído para fora, o anjo falou com as irmãs, que é que vocês estão buscando o vivente dentro dos mortos, ele não está mais aqui, cadê ele? já ressuscitou, já ressuscitou, já ressuscitou, quem pode levantar a mão, adorar esse Deus, vivo? Ele falou, quem é eles para afrontar o exército do Deus, vivo? O Deus dos Filisteus, um dos principais deles era o Dagom, o dia que pegaram a arca da aliança, colocou dentro do templo de Dagom, de frente com o Dagom, eles pensaram que o Dagom, não, Marcelo, ia arrebentar com a arca, pôs lá dentro, e foi dormir, no outro dia, quando eles abrem o templo, o Dagom está caído de cara no chão, eles pensaram, pelo amor de Deus, Dagom, levanta meu filho, passa vergonha de nós não, levanta, o segundo round, agora você arrebenta, quando ele chega no outro dia, está com a cabeça cortada, os braços cortados, e só o tronco, ele deve ter pensado, deu ruim, hein? Oi irmão, nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus vivo, se tem uma coisa boa de ser crente, é que você tem um Deus vivo, que é presente conosco, que não nos abandona, aleluia, você não carrega ele pendurado no pescoço, nas costas, não, ele habita dentro de nós, pelo Espírito Santo, é um Deus vivo, olha o que ele diz, quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi falou àqueles homens, que estavam dizendo com ele, aleluia, e o povo tornou a falar com Davi as mesmas coisas, só que quando o Eliabe, o irmão mais velho dele, está vendo que ele está lá, já está bravo, o que é que esse cara, folgado, o Eliabe, olha ali, a Bíblia diz que o Eliabe ficou indignado, enfurecido contra, ele olhou para o Davi, o quê? E ele ficou nervoso, o que é que você está fazendo aqui menino? É risada boa, hein? É risada de glória, o que é que você está fazendo aqui menino? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ele diz fazendo o ministério de Davi, aquelas poucas ovelhas, com quem você deixou? Eu sei que você é presunçoso, você é mau de coração, falando com Davi, não sei o quê, agora engraçado, o Golias querendo brigar, e ele bravo com o irmão caçulinha, é fácil bater no caçula, né gente? É fácil dar cocão no caçula, vai comprar você, mas mandou eu, mas vai você, é fácil, o Golias querendo brigar, e ele querendo brigar com o Davi, agora interessante, o Davi quer brigar com o Golias, que eles não querem, mas ele quer brigar com o Davi, porque tem gente que é assim, além de ele não fazer, ele quer impedir quem está fazendo, além de ele não fazer, ele critica quem está fazendo, ô irmão, se não vai fazer não, deixa quem está trabalhando, trabalhar, para que o nome do Senhor, seja glorificado, deixa, aí a Bíblia diz que, quando ele fala, ele fica irado com o Davi, falou, você veio aqui, só para ver a peleja, só que Davi não foi ver a peleja, Davi foi pelejar, porque quem vai para ver irmão, só critica, eu não gostei da pregação, não gostei do louvor, estava calor, estava frio, você viu, ele fica reparando, você viu a cabeça da irmã, a chapinha dela, suou e subiu, o palitone combinou com a gavada, ele fica só criticando, quem vem para ver, mas você e eu, nós não viemos para ver, nós viemos para glorificar, nós viemos para adorar, ô glória, nós viemos para receber graça, alabaxandarabacaia, ele falou, você veio aqui, só para ver a peleja, olha a resposta de Davi, versículo 29, do capítulo 17, então Davi disse, que fiz eu, olha o Davi, o que eu fiz cara? o que eu fiz cara? você está vindo, o que está acontecendo? tipo assim, eu não sou o teu problema, o que você está brigando comigo? aí a Bíblia diz assim, olha, ele falou, não há razão para isso, e o texto diz, e Davi se desviou, isso aí, Davi se desviou, dele, irmão, não briga com quem, não precisa brigar, não entra em guerra, que Deus não está te chamando para entrar, aleluia, aprenda a guerrear, as verdadeiras guerras, tem guerra que não vale a pena, eu tenho rede social, de vez em quando, aparece uns atribulados, lá caçando em daca, você posta um texto, aí as vezes, põe que é textão, aí eu vou lá, tiro o texto, se ele pôr de novo, eu vou naquela palavra, bloquear, que eu já vi gente ficar assim, eu estou nervosa, e fica lá brigando, irmão, isso não é guerra minha, isso vai me atrapalhar, ler a Bíblia, isso vai me atrapalhar, orar, eu vou lá, bloqueio, se eu ver o irmão, no outro dia eu abraço, ele ainda, beijo, Deus te ama, eu também te amo, e acabou, eu não vou ficar perdendo, tem guerra, que não é guerra, para a gente ficar guerreando ela, irmão, o Davi estava dizendo, minha guerra não é contra você, cara, eu tenho problema, para enfrentar, eu vou dizer, aí porquê que ele sai de perto, porque se ele entra naquela ali, ia passar aquilo para ele também, e tem gente, irmão, você tem que sair de perto, se você fica perto de um crente, irmão, futriqueiro, você fica futriqueiro, se você fica perto de um crente gelado, frio, você pega até gripe perto dele, é, aleluia, você fica perto de um crente desanimado, que não gosta de oração, você vai ficando igual a ele, rastanda, aleluia, mas se você ficar perto de um crente, cheio do Espírito Santo, esse negócio pega, aleluia, pega, eu estava pregando uma vez, em Almenara, Almenara é onde Judas perdeu a cabeça, a bota ficou em Teófilo Otônio, tão longe que Almenara, preguei dois dias em Almenara, vim correndo, dirigindo o dia inteiro, peguei minha esposa em casa, ela estava com o barrigão daqui quase na porta, aleluia, grávida da Esther, peguei ela correndo, falei, vamos, vamos que eu estou atrasado, preta, tomando banho, fomos para a igreja, eu fui pregar em Neves à noite, cheguei no culto morto, tinha dirigido quase 13 horas, eu sentei, pastor Ricardo, sentei no pulpo, pensei assim, não estou aguentando nada, meu Deus, eu só estou ouvindo BR na minha frente, e eu estou cansado, só que eu sentei do lado de um obreiro, irmão, velhinho, mas pensa num homem cheio, ele não tinha muito dente não, mas língua para dar glória, não faltava, e ele está do meu lado, aleluia, glória, aleluia, glória, e eu morto de cansado, mas olhei para o lado e falei, eu não vou perder para esse coroa, não vou, ele dando glória, aleluia, ele dando aleluia, eu glória, aleluia, glória, e aquele trem foi pegando em mim, meu irmão, a hora que eu fui pregar, eu esqueci do cansaço, eu esqueci daquela correria toda, o Senhor tomou a casa, a gente pregou quase uma hora, o nome do Senhor foi glorificado, sabe o que eu estou dizendo para você, aqui essa noite, você não está sentado de lado de uma geladeira, não, você não está sentado lá de um pinguim, não, você está sentado lá de alguém, que dentro dele, habita o Espírito Santo, oracalabaxu, rabacaia, você está sentado de lado de alguém, que tem a marca da promessa, que tem graça, o rabacanda, rabacanda, rabacaia, você pode levantar a tua mão por um minuto, e dar glória ao nome dele, o rabacanda, rabacaia, aleluia, dá um toque educadamente nesse irmão, e fala assim, irmão, tem fogo aí ainda, aleluia, tem fogo aí ainda, eu sei que ainda, a chama está acesa, aleluia, a chama ainda está acesa, alabracanda, eles têm tentado esfriar de todo jeito, mas não tem jeito, o fogo que começou, em 1910 e 11, vem ardendo, vem ardendo, vem ardendo, vem ardendo, e não vai parar, eu posso sentir essa presença, essa chama, oh glória, aleluia, oh irmão, nós não podemos perder essa chama, nós não podemos perder este fogo pentecostal, porque é essa chama que faz a diferença, essa chama opera, cura, maravilha, faz maravilha, batiza com fogo, eu estava pregando em diamantina, no mês passado, congresso das irmãs, final do culto, a gente está orando, e esse fogo pegando, sonoplasta, numa sala à minha esquerda, ele está lá mexendo o som, de repente que ele me parou, travou, pôs a mão no rosto, a glória de Deus tocou, tomou a vida dele, daí a pouco, o sonoplasta abriu a boca, pela primeira vez, em novas línguas, batizado, com o Espírito Santo, sem precisar, ninguém pôs as mãos, ninguém fica lá, forçando a barra, é porque o Deus de fogo, ainda opera, ainda move as águas, deixe essa chama tocar, deixa essa chama tocar, aleluia, aleluia, o Davi se desvia dele, e Davi manda um recado, manda um recado para o rei, que tem um homem, para enfrentar o Golias, aqui, fala com o rei, quando fala com o rei, ô gente, imagina a alegria do rei, eu imagino a cabeça do rei, achando que era um homem de 5 metros, deve ser maior do que aquele gigante, só pode, ele deve ter vindo caçando, cadê o bitelo, cadê o grandão, aí chega o menino, eu imagino o tamanho do Tumé, chega o Davi, eu imagino o saúl caçando, cadê, cadê, eu imagino o povo, olha para baixo, olha para baixo, ele esperando um homem com espada, escudo, parece um menino com um bodoque, um pedacinho de pau, Deus é demais gente, Deus é demais, parece um menino, o rei dá uma olhada, quando o rei vai abrir a boca, para criticar, falar alguma coisa, o Davi abre a boca e diz, não desfaleça, o coração de ninguém, por causa dele, teu servo vai lá, e vai pelejar, contra este filisteu, em nome do Senhor, só ali ele já venceu metade da guerra, aleluia, ele creu no poder de Deus, ali meu irmão, não vai calar mais, você está na guerra irmão, você está na guerra, se você assumir o ciclo de oração, pensando, não sei se vai, se assumir a congregação, será que vai, eu não sei se vai, se você assume o seu posto na igreja, será que vai, não, não assume disso, Deus vai ser conosco, ah, mas não deu certo no passado, fulano naufragou, você vai dizer, mas Deus é comigo, o gigante vai tombar, a vitória é nossa, alabaia, alabaixurabagaia, aleluia, aleluia, eu sinto a presença do Espírito, se movendo nessa casa, alabaixurimicandaraia, aleluia, aleluia, não desfaleça, quando o Saúl, ouve essa palavra, eu fico com vergonha do Saúl irmãos, a oportunidade que o Saúl teve, de reinar, de ter gente como Davi do lado, o Saúl vira, olha a conversa do Saúl, porém Saúl disse a Davi, contra este filisteu, não poderás, ir, olha a resposta dele, pelejar, porquê? porque tu ainda é, moço, e ele, homem, de guerra, desde a sua, ele nem conhecia Golias, já estava falando que o cara era guerreiro desde menino, humido rapaz, ele é guerreiro desde menino, nem conhece o cara, agora interessante, ele desfaz do que ele tem, e dá valor que ele pome, ele desfaz do que ele tem, e elogia o do outro, que tem gente que é assim irmão, desfaz da esposa, mas elogia a esposa do outro, desfaz do marido, mas bom é o marido da outra, desfaz da sua casa, que barracão, bom é aquele palácio, que fulano mora, bom é o carro, que fulano tem, não irmão, bom é aquilo que Deus te deu, pode ser simples, mas se é Deus que me deu, eu vou glorificar o nome dele, aleluia, para de achar que isso bom, é só que o outro tem, não, bom é o que Deus, irmão, para mim, boa, minha esposa, minhas filhas, minha casa, nossa, não, a gente só tem mania de falar, bom é o de fora, sempre é o de fora, não irmão, agora detalhe, é falou, você é só um menino, e ele homem de guerra, Deus, só que a diferença aqui, é que o outro é alto, é forte, é guerreiro, tem espada, escudo, lança, tem um escudeiro, que vai na sua frente, do outro lado, tem um menino, com um bodoque na mão, pedaço de pau, na outra, mas cheio, choramahá, urabacandara, cheio, cheio, eu glorifico a Deus, pelos doutores, que nós temos, mas essa igreja, não chegou até aqui, por causa de doutores, foi gente simples, a maioria aprendeu a ler na Bíblia, mas um povo cheio, um povo forte, revestido de poder, aonde passava demônio, caía por terra, enfermo era curado, e o nome do Senhor Jesus, sendo glorificado, cheio, e com isso, eu não estou dizendo, que estudar é errado, não, estudar é importante, se capacite, estuda, se aperfeiçoia, faça, vai a profunda, mas o mais importante, aleluia, é a unção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, nós vivendo uma época, irmão, tanta gente elitizada, não tem vindo tudo, parece até uns robôs, e tudo igualzinho, irmãos, cada um tem o seu estilo, mas o que nós precisamos, é unção, é poder, é graça, precisamos de expulsadores, de demônios, aqueles que curam enfermo, no nome de Jesus, aqueles que impõem as mãos, e Deus tem operado, aqueles que pregam a palavra do Senhor, com autoridade, poder, precisando de gente, revestida de graça, se não a coisa vai, irmão, a coisa tem que sair do normal, gente, gente, se você for ir naquele treino normal, a igreja, ela fica boa, na festa, na festa, ah, tem uns que sentam na igreja, já deu nove, morto, nós precisamos de favor, de graça, de unção, de virtude, de poder se estude, capacite, mas é unção, que faz a diferença, eu almocei hoje, irmão, eu almocei duas vezes, não é normal, minha esposa está ali, ela é prova, eu almocei duas vezes, almocei numa casa, só que eu almocei mais cedo, aí eu cheguei em casa, três e pouca, as panelas ainda estavam no fogão, que não é normal, eu dei uma olhada, uma conferida, falei, nu, rebentei de novo, e eu fui ver a diferença, o tempero, o tempero, falei, minha esposa cozinha, ela não brinca no serviço, e eu vi a diferença, falei, o tempero, o tempero, era praticamente quase que as mesmas coisas, mas o tempero, a unção é esse tempero, irmão, às vezes a palavra é simples, o louvor é antigo, mas o tempero, a unção, aleluia, a unção, nós não podemos perder, nós não podemos perder, nós não podemos perder, as pessoas se preocupam hoje com a roupa, e não é pecado, se preocupam contanto com a aparência, mas Deus ainda está querendo alguém, que tem um coração inflamado, alguém cheio, lá vai o Davi, ele falou, você não dá conta, aí o Davi pegou e virou, o Davi sacou o currículo dele, o quê? você é menino, você não dá conta, ô Davi, peraí, conta para o senhor uma historinha, eu estava tomando conta das ovelhinhas de pai, de vez em quando vinha leão, e eu lavo nele, matava, de vez em quando aparecia urso, eu ia, matava, eu matei leão, eu matei urso, eu vou acabar, que esse Golias, em nome dos, ele tinha currículo, meu irmão, os gigantes que se levantar contra a tua vida, se você tiver um currículo forte, é o currículo, é o currículo, e eu vou fazer uma pergunta para nós aqui, não responde não, como é que anda o currículo aí irmão? como é que anda o currículo da vida espiritual? nesse currículo ainda tem oração? Irmão, pensa num trem que está uma guerra, a oração, ela lá vai morrendo, Hernandes diz que ela está no CTI, falar de oração é fácil irmão, cantar sobre oração, tem gente que fica lá na rede social, tem que orar, ele não ora nem para comer, oração, é um trabalho que está tão desprezado, que alguém pergunta, o que tem na igreja amanhã? tem nada não, só oração, e a coisa mais importante da oração, para mim, não é oração na igreja, não é oração na vigília, é oração no pessoal, a coisa mais importante na minha vida, é oração quando ninguém está vendo, aquela oração sozinho, que se eu depender só de oração na igreja, às vezes três, dois cultos na semana, período de oração os menores, que os irmãos chegam ao serviço, então tem que ser o devocional, mas a oração vai sendo arrancada, e alguém diz assim, mas é correria demais irmão, eu não estou tendo tempo não, só vou dar uma olhadinha no negócio aqui, três horas depois, nossa, o que tem de feijão queimando, tem de homem batendo a cara, de imposto para a rua, não orar, e não fica, irmão, não espere ter vontade de orar, para orar não gente, não espere dar, ai amanheci com a vontade, você vai amanhecer com vontade, tomar café e comer pão, vai dar vontade de passear, de entrar na rede social, oração é com ou sem vontade, tem dia que eu vou orar, eu falo, meu Deus me ajuda, tem misericórdia, não estou aguentando nada, me ajuda, porque é uma necessidade, é sobrevivência, espiritual, nós estamos na última hora, da igreja, eu vejo muita preocupação, com coisas no Brasil, temos que preocupar, como diz o pastor José Gildo, é preocupante, a nossa liberdade sim, mas a igreja, o que ela mais precisa, antes da liberdade, é poder para pregar, e não liberdade para pregar, porque, às vezes hoje, nós temos liberdade, e pouco poder, a igreja de Atos, não tinha liberdade, mas estava cheia de poder, aonde ela passava, a porta ia abrindo, prendia, Deus libertava, e eu não estou concordando, que a nossa liberdade, tem que ser tirada, mas a nossa maior preocupação, tinha que ser com a nossa liberdade, mas com a unção de Deus, porque foi na hora dos apertos, que o nome do Senhor, foi glorificado, foi quando Daniel, foi jogado na cova dos leões, que teve um decreto, tem que adorar o Deus, deste moço, porque o Deus dele, fecha a boca do leão, a nossa liberdade é importante, mas a unção de Deus, na nossa vida, ainda melhor, é mais importante, é mais importante, a liberdade, pode até ser tirada um dia, mas a unção, ninguém pode tirar da tua vida, tiraram a vida de Eliseu, e pensou, acabou a unção de Deus, na vida dele, só tinha osso, julgaram um difunto, lá dentro, o difunto caiu, e levantou, porque até no osso, tinha um sal, presença, não perca a unção de Deus, na sua vida, não perca a unção de Deus, na sua vida, não perca, o Davi tinha um currículo, no nosso currículo, parece que o jejum, desapareceu, o jejum lá vai, pergunta para quem, qual a última vez, que fez um jejum, ele fica assim, antes da pandemia, só faz jejum, quando o médico manda, não para comer não, viu, tem exame, são armas simples irmãos, normais, mas são as armas mais, poderosas da igreja, jejum, oração, e meditação, na palavra, meditação, na palavra, irmão, a Bíblia, parece que vai sendo encostada, então as casas, que ela fica aberta, no Salmo 91, fica até amarela, o capeta, vai passar lá, vai olhar, no Salmo 91, fala até dele lá, está achando, que está com medo, irmão, a questão não é a Bíblia, aberta, é a Bíblia, comida, alimentada, aleluia, precisamos voltar para o jejum, para a oração, palavra, jejum, oração, palavra, palavra, jejum, oração, são as armas, que Deus tem dado, a sua noiva, o Davi Sá, falou, já matei leão, ele falou, veio o leão, veio o urso, olha o que ele disse, e eu corri atrás do leão, só na Bíblia, que você vai ver isso, que um menino, correndo atrás de um leão, só na Bíblia, imagina o leão, meu Deus, que menino doido, mas o menino cheio, ele falou, matei leão, matei urso, e eu vou matar esse Golias, em nome do Senhor, aí o Saúl deu um olhar, falou, então beleza, então beleza, pegou a armadura dele, põe no menino, o bonitão, não foi com a armadura dele, não, mas queria pôr no menino, pôs o capacetão no menino, deu um espadão, a armadura era bonita, mas não cabia nele, aleluia, não dava nele, a questão não era a armadura, era um são dentro do menino, ele andando aqui, estava atrapalhando, não queira ser outro, agora o Davi está a cara do Golias, capacete, Golias também tinha, espadão, Golias também tinha, armadura, Golias também tinha, ele estava a cara do Golias, a gente não vai vencer o mundo, parecendo com o mundo, lá vai o Davi, não deu conta, aí a Bíblia diz, que ele tirou aquilo de sobre, tem coisa irmão, que você tem que orar para Deus tirar, mas tem coisa que é você e eu que tem que, tem gente querendo que Deus tira algo, que é você e eu que tem que, tem menina que fica assim, ô pastor, tem um capeta que se levantou, um metro e oitenta, louro pastor, esse capeta perturbando, chama no zap, uai irmão tira, como é que tira pastor? bloqueia esse capeta, é que quer que Deus tire, é só bloquear, que ela não vai falar mais nada, só que ela quer que Deus tire, mas chama no zap, uai irmão, tem coisa que é a gente, o Davi arrancou aquilo de sobre si, e pegou o seu cajado, o pauzinho dele, pegou, desceu no ribeiro, cinco pedrinhas, pegou uma caprichada, lá vai o Davi, o Filisteu olhou para ele, uai, vocês mandou, um menino, com um pedaço de pau, vocês estão achando, que eu sou cachorro, para mandar o menino, com um pedaço de pau, contra mim, eu vou pegar ele, vou dar para as bestas feras, comer, vou arrebentar com ele, e ele vem para cima, quando ele vem para cima, Israel corre, mas o Davi vai, não, o Davi vai para cima, o Davi vai para cima, lá vem ele, enquanto o povo corre, o Davi olhou para ele, e falou, você vem com espada, você vem com lança, você vem com escudo, porém eu vou contra você, em nome do Senhor, dos exércitos, olha o que ele disse, hoje mesmo o Senhor, te entregará, na minha mão, olha ele dizendo, ferir-te-ei, acabarei com você, arrancarei a tua cabeça, e toda Israel, saberá, que só Deus, é Senhor, o Ramai, o Rabacanda, o seu maior unção, poder, autoridade, ainda é a palavra, é a oração, é a presença, é Deus, quem vai no nome do Senhor, quem vai no nome do Senhor, quem vai no nome do Senhor, eu vou contra-te, em nome do Senhor, pega o bodoquinho dele, lá vai rodando, o Saúl sem vergonha, mandou escuder na frente ainda, lá vai o Saúl, e lá vem David, quer pedrinha, imagina, como uma bazuca, pegou e, quando bateu aqui, o Golias caiu para, a frente, a pedra bateu na testa, e o Bitello, pfff, 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 tombou, o menino que estava desacreditado, ainda sobe em cima do Bitello, pfff, pfff, o gigante virou Nanico, e o Nanico virou gigante, lopo na cabeça dele, agora imagina, que cabeção cortado, com aqueles olhão esbugalhado, e o Davi subindo do vale, só o Senhor é Deus, 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 o que fez a diferença na vida desse garotinho irmãos, a unção, a presença, a glória de Deus, muitas vezes desprezamos a unção, temos tempo de orar, e as vezes não oramos, tempo de consagrar, e não consagramos, as vezes vivemos aquela vida cristã monótona, eu vou no culto, irmãos, é tempo de avivamento, é tempo de mudança, é tempo de experimentarmos coisas novas, da parte de Deus, é tempo da gente ver a manifestação da glória de Deus, de uma forma sobrenatural, que os corações serão quebrantados, eu tenho orado a Deus todo dia, por salvação de almas, e eu tenho visto Jesus salvar, as vezes uma, as vezes duas, eu tive semana retrasada em Araxá, pregando no ginásio, eu vi 40 pessoas, vim ao altar em lágrimas, aceitando Jesus como Salvador, uma glória tomando aquele ambiente, alguém vem dizendo, que está frio, está acabando, está não irmão, a unção está disponível, a presença está disponível, aonde houver um coração que crê, um coração que acredita, o eterno vai derramar do seu azeite, ele está dizendo, clama a mim, eu vou te responder, aleluia, buscar-me eis, e me achareis, quando buscar-te de todo o coração, é tempo de coisa nova, quem quer uma unção nova, uma presença nova, um renovo espiritual, coloca de pé no seu lugar, irmãos, nós estamos dentro do horário, pastor Ricardo, irmã Lidiane, prepara um louvor lá minha filha, levanta as suas mãos assim, olha, as vezes irmãos, a gente fala de orar, tem gente irmão, vamos orar, não ora, fica olhando para o vento, não irmãos, são oportunidades que a gente tem, de receber algo novo, o Senhor tem algo novo, para o seu ministério, para a sua vida hoje, o Senhor quer derramar uma porção nova, alguém pode ser batizado com o Espírito Santo, alguém pode receber dons espirituais para realizar a obra de Deus, alguém que muito tempo não fala em novas línguas, pode ser renovado aí agora, quem acredita nisso? alguém pode receber, alguém pode receber, você crê na Bíblia, a Bíblia diz que aquele que busca, encontra, levanta as suas mãos, fecha os seus olhos, e começa a conversar com Deus, ó Pai, eu preguei a tua santa palavra, ó Deus, o que fez a diferença na vida daquele garoto, foi a tua presença, foi a unção do teu Espírito, não foi a armadura de Saul, não foi as experiências de Davi, foi a tua unção, que deu ele a autoridade para matar o urso, para matar o leão, para matar o Golias, ó Pai, eu sei que o Senhor está aqui essa noite, o mesmo Espírito que tomou Davi, ele foi liberado para habitar dentro de nós, você crê nisso irmão, o Espírito Santo está dentro de você, algumas pessoas já apagaram ele, por falta de oração, de jejum, de consagração, mas essa noite desperta ele, ora, 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 clama, e ele vai agitar você, ele vai despertar você, não deixa, essa chama se apagar, abre a tua boca agora, Senhor tem alguém orando, tem alguém orando, quem começou a boa ombra, é fiel para terminar, meu Deus, no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá, Passe o céu e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que eu, nunca ouviu a verá, aproveita, aproveita, abraça a boca, clama, 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 é hoje, medo vem, abre a boca, clama, para querer me até roubar, dizendo, você já tentou demais, toca, agora pare, então fui ler os meus projetos, e comecei a analisar, é distante da minha realidade, clama, 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 ouvi, meu Deus, a voz, meu Deus, de Deus para dar, clama, dizendo, filho, espere um pouco, que agora eu vou falar, cura, clama, irmãos, eu estou sentindo uma glória, nessa casa, eu não, te trouxe até aqui, alguém vai ser curado, em nome de Jesus, esqueceu, eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o teu, então levante a cabeça, levanta a cabeça, se apre-se a projetar, não risque nada, porque eu sou fiel, para realizar, quem começou, a boa obra, é fiel, para terminar, no seu tempo, e na sombra, ele tudo, cumprirá, Passe o céu e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Receba Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mais fiel Fiel é Deus, fiel é Deus Fiel é Deus, ele é fiel Que não falha, não tarda Mas sempre chega Glória Ele realmente não se arrepende Pois ele zela por tua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra que ele começou Na sua vida E você vai cantar em nome de Jesus O hino da vitória Meu Deus Quem começou a boa obra Ele é fiel É fiel pra terminar O seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe o céu e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca houve não Não haverá, não haverá Não haverá o maior que o nosso Deus Aleluia Glória Ele tudo cumprirá Passe o céu e passe a terra Passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca houve não Não haverá Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos Mais fiel que o meu Deus O mesmo Espírito que se apoderou de Davi está em você O mesmo Espírito está renovando você O mesmo Espírito está colocando porção nova Olha o novo Dons espirituais Se você pode, por favor Pega a mão dessa pessoa que está ao teu lado aí agora Você vai orar com ela Você vai orar com ela Pega a mão dela Pega a mão dele Você vai interceder com ela agora Essa presença vai tocar Essa presença vai passar Alabra cante O calabanducova Anda calamarra Anda calablante O calavacel Camanduré Anda calabante O camandorahaya Anda calavahaya Renova pai Agora Agora Renova tua serva Que está com essa batalha dentro de casa Renova o teu servo Renova tua igreja Esse jovem Essa moça Este rapaz Este obreiro Este companheiro Enche Capacito Opera Abre a boca Clama 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 Alabraca Anda calai Acia calabah Anda calabante O carabandarabaca Anda calabrac Andorabaca Anda calabaxé Receba O rabacaya O rabacanda 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 Rabagaya O racalabante O rabacarabacanda Rabacaya Abre a tua boca agora O Senhor me mostra Uma torneira aberta A graça A graça dele A graça dele É derramada Receba Agora Anda calabanchou Canto O rabacan A raia A rébia Anto Calabra A raia A sábia Receba Eu já encerro Agora Mas eu faço Só mais um pedido Varão com varão Varoa com varoa A não ser que seja Um parente seu Dê um abraço Em alguém aí agora Ora um minuto Por essa pessoa Profetiza para ele Para ela Diga olha Não perca Um são do Espírito Não perca Autoridade divina Não perca Quem sabe Alguém vai ser curado Aí agora Neste abraço Quem sabe Em nome de Jesus Alguém Vai ser batizado Com o Espírito Santo Abre a boca Ora Aleluia Aleluia Glória a Deus Deus seja louvado Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus de a Deus Mãe